Olá nossos amigos Karatecas, eu sou o Sensei Gabrish, muito bem-vindo a PDK Karate Gabrish 2024. Ainda não voltamos aos treinamentos, mas temos vídeos inéditos do finalzinho do ano passado e vamos passar hoje para você. Vamos aos treinamentos! E aí, eu vou contra-atacar de guiar, você vai sair e vai contra-atacar de frente. Isso! Mudar contra-atacar. Se não der jeito, vai no guiar. Vai no guiar, então você vai mudar um pouquinho contra-atacar final. Se não der, vai no guiar mesmo. Mas se der, você muda o tempo, um pouco da distância. A questão de chutar e socar depende da distância. Eu não chuto porque é obrigado. Eu chuto porque está longe. Pode ficar aqui. Só que daqui, se eu for chutar aqui, eu tomo. Não dá. Se eu estou pego, eu sofro. Se eu estou longe, eu chuto. Se eu estou pego, não vai chutar, vai tomar a entrada. Então tem que observar exatamente isso. Você entrou o guiar, por exemplo. Bati! 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 Fou! Será? Mais ou menos. Mas vai dar. Hoje em dia o pessoal chuta. Chuta cacar, chuta o que dá. Mas aí tem que... Você viu que já começou? Tem que pensar um pouco os... Pra não... Porque senão o cara está lutando aqui. Chega aqui e vai uma masqueria. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Tem que estar com medo. Não dá certo. Mas não dá. Assim não dá. Raios. Raios. Esqueci. Errado. A primeira defesa, tanto faz sair pela frente. Tanto faz. Riquisando. Ou sair por trás. Tanto faz. Porque ele é um caeixo de um ponto. Ele é um caeixo de um ponto. Ele é um caeixo de um ponto. Assim, ele é caeixo que ele é sequência. Eu vou atacar. Mas é livre dele. Nossa. Então ele pode sair para cá. Tua. Tua. Isso eu vou fazer uma alimentação diferente. É muita coisa. Ele pode muito bem girar e sair para o outro lado. Ou pelo veículo lado. Tua. 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 Isso. É livre. É igual ao de um hipó. No último eu já tinha entendido que era livre. Eu não tinha entendido que esse primeiro... A primeira defesa... É livre. É livre também. É isso que traz a complexidade na coisa. da para a gente. Vamos. Vamos. Tua. Agora vem pro réu. Tua. Tua. Mas... Desabos aqui. Vamos aqui. Tua. Vai aí. Tua. 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 Aí se quiser uma paradinha que vai respirar. Tua. 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 E aí, gostou do treinamento? Vai colocar em prática agora em 2024? Se você gostou, não esqueça de comentar, compartilhar e deixar aquele joinha para nós, ok? Já, já nós estamos firmes e fortes de você com a gente. Até mais, tchau!